Em entrevista aqui para a CNN, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, disse que o governo federal monitora 14 mil pontos com risco de desabamento em todo o país. Vamos ouvir. Nós temos aqui levantado pelo menos 14 mil pontos no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, de alto risco ou muito risco de desabamento de encostas. Isso que aconteceu lá em São Sebastião, que já aconteceu em Teresópolis e em outras regiões do país, nós temos 14 mil pontos. Nesses pontos, mapeados pela Defesa Civil Nacional, moram quase 4 milhões de pessoas. Então, o que tem que ter agora? Projetos preventivos e por isso que o Ministério das Cidades voltaram Minha Casa Minha Vida, que o presidente Lula já anunciou na Bahia, retomar toda a conclusão dos conjuntos habitacionais e lançar novos conjuntos habitacionais é fundamental para a prevenção. E começar por onde? Que é essa discussão nossa dentro do governo. A Defesa Civil, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, oferecer essas informações para que o Ministério das Cidades construa o máximo que puder de conjuntos habitacionais para demanda dirigida. Demanda dirigida, próximos locais que a pessoa já tem, costume com a sua escola, a sua igreja, o seu supermercado, para não mudar de forma muito radical o hábito das pessoas. Agora precisa fazer. Ministério Valdez Góes falando, então, sobre essa complexidade de você encontrar um local para que essas pessoas possam viver. E esse número que é tão potente, hein, gente? Tão marcante, Uribe e Basília. Quatro milhões de pessoas que moram nesses mais de 14 mil pontos com risco de desabamento. Ou seja, é ficar rezando para não chover, além da conta, nesses locais. Porque essas pessoas estão, assim, jogadas. Marginalizados estão às margens do poder público, dos grandes centros. Já vivem ali improvisando emprego, improvisando escola, educação precária. E quando caiu uma chuva, pode ser que leve a casa toda junto. Enfim, agora, gente, é força-tarefa do governo federal para conseguir resolver isso. Uribe, tem que ter dinheiro, não só estratégia, né? Mas dinheiro para conseguir resolver essas questões. E compromisso e inteligência. Há dois anos nós tínhamos desastres de chuvas no Brasil. Ano passado tivemos desastres de chuvas no Brasil. Esse ano temos desastres de chuvas no Brasil. E aí são diversos fatores que o governo federal tem de ficar preocupado e fazer um planejamento de médio e longo prazo. Elisa, inicialmente, déficit habitacional. Não adianta construir conjuntos habitacionais em áreas que sejam longevas. Ou seja, que não estejam próximas. Tanto de um sistema para empregar essas pessoas, como sistema hospitalar e de vias de transporte. Então, casas em locais de acesso à população. Segundo, desmatamento. Você teve na Serra do Mar um desmatamento nos últimos 20 anos enorme. E quanto menos árvores, mais possibilidades de barrancamento. Então, é uma questão também de proteção ambiental. Quando se fala muito desse discurso, é mimimi, é bobagem. Não é. Essas chuvas que nós estamos vendo é um sinal do aquecimento global. Nós temos a geleira do apocalipse, que fica na Antártida, que é do tamanho da Flórida. Ela está derretendo. Vai aumentar o nível do mar. Vamos ter mais chuvas. Então, é uma questão de planejamento do poder público e preservação ambiental. E planejamento, Elisa, é também uma questão de recursos perenes para a defesa civil. A gente vê no Brasil aquela questão de remediar desastres. Então, só se pensa em recursos para a defesa civil agora, depois do apocalipse. Antes, durante o ano inteiro, você vê a defesa civil sem orçamento, sem recursos previstos. E no primeiro corte orçamentário, quem acaba levando o problema é a defesa civil, que tem um corte milionário. Então, é planejamento. É você ter um sistema de radares. radares que constatem nessas zonas onde há maior possibilidade de tragédias, que há um volume maior de chuvas. Para a defesa civil rapidamente ser acionada, ir às residências para tirar as pessoas. Então, claro, tem a questão ambiental, a destruição ambiental, o aquecimento global, mas há também uma questão de planejamento. E o Brasil deve muito a essa questão de planejamento e inteligência. Pois é, essa pluralidade, né, Basília? Inclusive, mais cedo, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que Marina Silva também está envolvida no assunto para cuidar das questões relacionadas ao meio ambiente. Está tudo conectado ali, para nessa força-tarefa que precisa dar certo, tratar de resolver essa vida que já é bem desgastante desses brasileiros. Parece que todo mundo sabe o que fazer, mas não faz, né? A gente está numa localidade que é conhecida pelas belas paisagens, né? É uma área turística. Tem os moradores que vivem com os ônus e bônus de estarem numa região litorânea. E também tem os turistas que acabam aumentando o número, né? A população da cidade, ainda que de maneira sazonal, mas que estão lá. E tem belas casas, lugares muito bem localizados, privilegiados. Neste momento, a tragédia vem tanto para o pobre, classe média, quanto para o mais rico. Então, você vê que diversas casas foram arrastadas pelas encostas. O governo já tem esses dados. Quando a gente ouve o ministro de Desenvolvimento Regional, Valdez Gomes, que assumiu há menos de dois meses, falar de maneira tão detalhada da quantidade de pontos considerados de risco, de muito risco ou alto risco de desabamento, isso porque já é um dado sabido da própria esfera pública. Além desses 14 mil pontos, há um outro dado também oficial que aponta para a concentração no número de mortes em casos de desabamento, enchentes, em 150 cidades. Então, o governo também sabe onde morrem mais pessoas em situação de desastre natural. Sabe muito e faz pouco que aí é um problema de diferentes governos. É um problema estrutural em que, como bem colocou o Ribe, a gente destacou ontem também, o dinheiro vem nesses momentos em que já há mortos, já há danos quase que irremediáveis, né? Se tratando aí das vidas ceifadas. Mas onde estava o poder público nos outros meses do ano e os seus orçamentos que poderiam ser utilizados? Aplicar em defesa civil, para muitos, não dá votos, porque é difícil você conseguir explicar para as pessoas ao longo do ano que aquela via está sendo interditada ou as pessoas estão sendo proibidas de construírem suas casas em determinados locais como maneira preventiva para se evitar um desastre como esse. Agora, nessa nova configuração de governo, essa questão da prevenção ficará a cargo do Ministério das Cidades.